Carnaval Globeleza, oferecimento Brahma, é no Carnaval que a gente transborda. E PixBet, vale a pena se jogar no Carnaval, pode apostar. A gente vai se ver na Globo. Oi meus amados, Carnaval Globeleza apresenta agora os melhores momentos dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Abram alas para as escolas que cruzaram o I&B na primeira noite de folia.